A etapa de Porto Alegre da Night Run foi um sucesso. Patrocinada pela Sul América, a prova integra o Circuito Sul América de Música e Movimento, programa da Seguradora para incentivar a cultura e aos esporras. Além de patrocinar o evento, a companhia marcou presença ao percurso de 5 km, sendo representado pelo gerente da filial Porto Alegre, Gustavo Bob. É importante esse tipo de evento porque valoriza a prática de hábitos saudáveis. Isso reforça o apoio da Sul América a programas de gestão de saúde e qualidade de vida. Com largada no Parque Marinha do Brasil e percursos de 5 e 10 km, a prova foi realizada na noite do dia 11 de abril e contou com a participação de 3.600 pessoas, vários corretores de seguros e segurados. Sul América está de Parabéns, patrocinar um exemplo de esporte dessa magnitude, que estimula alegria, festas, pessoas a correrem, se encontrar. A corrida é muito importante. Nesse último ano, usando a corrida, eu já melhorei minha saúde, eu emagreci 10 kg. Eu fico feliz por empresas que fazem incentivo a esse esporte. Já corri algumas vezes, mas à noite nunca. E esse evento da Night Run é muito bacana. Tem o patrocínio da Sul América, toda essa estrutura, muito bem organizado, valeu muito a pena.